E o frango goiano é o quê? O Caquinho estava chamado frango goiano, eu quero saber se ela inspirou, porque ele está falando do amor dele. O frango goiano é que é uma brincadeira mais com o... Não sei. É uma brincadeira antiga com o gourmet, né? Que o gourmet hoje é moda. Antigamente era goiano que falava? Não, não. Hoje é moda, assim, a gente dá valor para as pesquisas que se faz com sabores. Tem gente que pensa assim, a cozinha é coisa de fresco, né? E não tem nada a ver com isso. Culinária é pesquisa, cultura de cada país, conhecer sobre os temperos, sobre os produtos que se usam ali na cozinha. Tem muito estudo a ver com o negócio, para você chegar à essência de uma receita de pratos e tal. Tem muito estudo nisso. E sempre teve uma tendência, assim, meio a desvalorizar, sabe? É frescura. Qualquer coisa gourmet é frescura. Não, você sabia apreciar aquilo de uma forma diferente. Mas o que é o frango goiano, cara? Para de me enrolar. Aí é a comida da roça gourmet. Ah, a comida da roça. É quando você quer dar um toque gourmet. Aí você vai assim. O meu compadre George me convidou pra comer um arroz a frango goiano. Pensei que era um modo diferente de ser do frango. O do frango. Sonhei a noite inteira com o quinoa. Com o jeito do frango ficar melhor. Porém, no outro dia descobri. Que o tar de arroz a frango goiano era nós comendo arroz. E um frango goiano. Era nós comendo arroz. E um frango goiano. Fica aqui, Victor. Ah, velho. Ah, é nós comendo arroz e frango goiano. Você viu que é um jeito diferente de fazer o frango? Não, é nós comendo e ficando o iano. Meu saudoso pai que falava, se bobeira pagasse imposto, eu tava perdido. Eu tava perdido também. Eu concordo com o seu pai plenamente. Meu pai falava e ele olhava pra mim. The big bobeira do bairro. Eu concordo plenamente com o seu pai. Eu concordo plenamente com o seu pai.